No ar, programa Fala Boleiro, apresentação Marcos Paulo. O programa Fala Boleiro tem um jeito diferente e irreverente. Traz os principais acontecimentos do esporte nacional, internacional e o amador da cidade de Jundiaí e região. Programa Fala Boleiro, apresentação Marcos Paulo. Na abertura aqui dos Jogos Regionais de Jundiaí, grande atração, Marcos Paiva da revista de sábado. É isso aí, não é à toa que um Marco está entrevistando outro Marco, né? Os dois são muito bonitos, né? Já dá para perceber que a gente fala a mesma língua. Um alô especial para a galera do Fala Boleiro, viu? Curti demais, muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado você por ter um convite. Acho que foi uma... não foi surpresa não, mas foi um convite inesperado. Ó, deixa eu te explicar. Há 20 anos, quando eu comecei na profissão, lá em 96, agora é o ano que vem, eu vou fazer 20 anos de carreira. E a minha primeira transmissão ao vivo foi nos Jogos Regionais na minha terra natal, Votuporanga. Então eu tenho um carinho enorme pelos Jogos Regionais, eu adoro essa competição. Eu lembro que ela mexeu com a cidade e hoje, na hora que o Cristiano me ligou, o secretário, falou assim Marcô, você quer o convite? Tal, veio apresentar. Eu na hora aceitei, debate pronto. Amo os Jogos Regionais. Eu acho que o esporte é a grande veia que vai fazer com que essa geração, que eles chamam de geração Y aí, a geração que vai mudar, né, meu amigo? O pessoal mais consciente, nada de jeitinho brasileiro, a galera obedece às regras. Eu acho que essa é a grande mensagem do esporte. Não só aquela coisa de quebrar recordes e de estourar os seus limites. É não. É uma... fazer cidadãos. É isso. Eu acho que isso é o mais gostoso de tudo. Maravilha, Marcão. Obrigado. Sucesso do programa que, pô, não precisa nem falar, né? É sucesso estrondoso já. Muito obrigado. A gente tá sempre logo depois do Jornal Hoje, às duas da tarde, na TV Tem, pra mais de oito milhões de telespectadores. Então, olha, aproveitar aqui a audiência do canal do Fala Boleiro. Muito obrigado pelo espaço e vamos que vamos. Vamos que vamos que 2015 só tá começando a segunda metade. Valeu. Um abraço, Marcão.